Assalamu alaikum, tudo bom? Estou aqui com mais um vídeo de leitura MBS, Mundo Brisa Sócio. Então vamos lá, Assalamu alaikum. O homem no estado de natureza, tá? É um texto do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Segundo Rousseau, do discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Vamos ver o que o Rousseau fala sobre como e quando e por que se originou a desigualdade entre os homens. Antes de existir no estado social, isto é, ele originou-se antes de existir no estado social, de viver em sociedade. O homem existia no estado de natureza, tá? O homem no estado de natureza. Então, ó, segundo Rousseau, antes de existir no estado social, isto é, antes de viver em sociedade, o homem existia, existia no estado de natureza, tá? Então, do ponto de vista físico, este homem primitivo, embora fosse menos forte e ágil em certos aspectos do que muitos animais, no conjunto, levava vantagem sobre eles. Então, entre aspas, tá? As palavras dele agora. Deixa eu tirar aqui esses óculos. Então, ó, ele dizia assim, ó, a terra, a terra abandonada, a sua fertilidade natural e coberta de florestas imensas que o Machado jamais mutilou, é, discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, tá? Está disponível na internet, tá, gente? Então, lhe permitia satisfazer todas as suas necessidades naturais, tá? Quando ele vivia no estado de natureza, como alimentação, reprodução e abrigo, etc. Sem grandes dificuldades, acostumado desde a infância às intempérias da natureza, à intensidade das estações, à fadiga, a defender de mãos vazias e nu a si mesmo e à sua prole, de animais ferozes ou deles escapar correndo, valendo-se para isso apenas do seu próprio corpo. Mostrava-se fisicamente robusto e ágil, muito mais do que qualquer homem poderia ser nos tempos atuais, graças à sua robustez. Praticamente não conhecia doenças, exceto os ferimentos naturalmente decorrentes da velhice, visto que a conservação de sua vida era praticamente sua única preocupação. Era natural que os sentidos mais desenvolvidos fossem aqueles mais diretamente voltados para esse objetivo, subjugar a presa ou escapar de tornar-se uma. Como a vista, a audição e o olfato, ao passo que o tato e o paladar podiam permanecer rudes. Em suma, a exemplo do que ocorre com os animais que, uma vez domesticado, perdem força, vigor e coragem, também o homem, no estado de natureza, é muito melhor fisicamente do que no estado social. Então, esse é um trechinho do que o Russo supunha, imaginava que acontecia com o homem na natureza, no estado de natureza, lá nos seus primórdios, antes das civilizações. Então, é isso aí. Esse é o momento de leitura, eu sou Brisa Sócio. E esse é o MBS, Munte Brisa Sócio, com o momento de leitura. Assalamualaikum, tudo de bom. Tchau!